Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar a minha versão de Despacito. Se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueçam de deixar like, comentar, se inscrever no canal, tudo isso, tá bom? Então vamos lá. Mostra-me o caminho que eu vou, tu que és o imã e eu sou o metal, me vou acercando e vou arrumando o plano, só com pesá-lo se acelera o pulso, oh, já, já, já me está buscando mais do normal, todos meus sentidos vão pedindo mais, estou que tomá-lo sem nenhum apuro. Des-pa-cito, quero respirar teu cuelho despacito, quero que te diga coisas ao oído, para que te acuerdes se não estás comigo. Des-pa-cito, quero desnudar teu cuelho despacito, firme as paredes de teu laberinto, fazer de teu corpo todo um manuscrito. Des-pa-cito, quero ver bailar teu cuelho, quero ser teu ritmo, que lhe ensenies a minha boca, tus lugares favoritos. Des-pa-cito e deixe-me sobrepasar, tus zonas de peligro, até provocar teus gritos e que olvides tu apelido. Des-pa-cito, des-pa-cito, des-pa-cito. Des-pa-cito, nos vamos pegando poquito a poquito, cuando tú me besas, con esa destreza, veo que es malicia con delicadeza. Des-pa-cito, des-pa-cito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, y es que esa belleza es un rompecabezas. Des-pa-cito, 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 respira tu cuelho despacito, deja que te indica cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Des-pa-cito, quiero desnudarte a besos despacito, firme as paredes de teu laberinto, hacer de teu corpo todo um manuscrito. Des-pa-cito, despacito.